Cuidado com a escada. Por quê? Porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. Existe adesiva que a gente cola pra não cair o... Dentro da escada aqui vai na cozinha. Nossa! Ah, não, gente. Não, só que estou vendo daqui... Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado! Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o corrimão, eu mandei limpar? Você não tem vergonha de fazer isso? O cara é nojento também. Mandei limpar o corrimão só pra ele e ele não pegou no corrimão. Mas aqui, essa parte aqui não é cozinha. A cozinha é daquele degrau pra lá. Aqui é uma área de... Uma área... Uma área! Uma área! Uma área que você deixa as coisas. Nunca viu uma área? Não tem uma área na sua casa? Aqui é tipo uma área. A cozinha é pra lá. Ah, minha casa não tem isso, não. Eu acho que nem no inferno tem isso. Será que Jacquin está preparado para o que o aguarda lá embaixo? O que é isso aí? Foi lavado hoje aqui, ó. Tá tudo branquinho. Ele viu um dos buracos. E o buraco não tava limpo. Ele vomitou de verdade. Eu fiquei passado. O que é isso aqui? É banheiro? Não! É só uma caixa de gordura. Choveu tanto aí, encheu aquela caixa lá de gordura aí. O cheiro na cozinha agora tá antes do passado. Já teve vez de entupir o encanamento e ter que trabalhar com máscara porque não aguentava. Eu pensei que já vinha o pior de tudo. Não gostei de vir aqui. Pode vir conhecer, você vai gostar. Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Você é maluco, cara? Só ali, é uma área. É só uma área. Você vai gostar, sim. É nojento. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um gator. Você é um rato. Eu sou um gator. Você é um rato. Eu queria ser preso. A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chamei o piscar agora? Eu cromero uma viatura aqui? Eu já vou ver quem vai ser preso. Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o Jacã. Se eu for preso, esse funcionário tudo vai junto. Não, você vai preso com sua mulher. É cara bonca. A culpa não é só minha. É a culpa de que é o seu babaco. Se for tomado que eu peço, é a sua culpa. Não é só minha. Eu nunca vi de minha vida. É um início. É um negócio de porco. Olha aí. Aqui é a nossa dispensa. A gente tá sempre limpando as coisas aqui. Como? A tata tava podre. Como não tem ventilação, então os alimentos normalmente ficam podre de um dia pro outro. Isso devia ser alguma que tava só no meio dali. Dois. Três. Mas isso é culpa do povo que eu mandei. Olha o cheiro que eu falei que tá fedendo lá em cima. É o cheiro de patata podre. A gente fala pro Álvaro, as coisas não duram, as coisas não duram, a geladeira não tá funcionando. E aí ele compra numa quantidade grande pra economizar no valor, mas quer que a gente use no estado que dá. E não é bom. É o que eu mandei. É o que eu mandei.